Piauí e Autos abriram a fase semifinal do segundo turno do campeonato piauiense ontem à noite no Albertão. Cinco minutos, Esquerdinha tocou a bola para frente, Pantico ficou todo atrapalhado, entregou a bola facilmente para o goleiro Lucas do Piauí. Onze minutos, Jorginho tentou de fora da área, a bola chegou para a Dida que fez a defesa. E logo depois, Kelvin quase faz o gol do Piauizão. Dezessete minutos, contra-ataque do time de Autos, Gênesis dominou, serviu a Pantico que encheu o pé, um balaço para fazer, um para a Autos, zero para o Piauí. Vinte e seis minutos, outro ataque do time de Autos, agora foi Tiaguinho que tocou para Manuel finalizar, o goleiro largou, Esquerdinha chegou para fazer, dois a zero Autos. Trinta e três minutos, falta para o time de Autos cobrar, Esquerdinha colocou um de 15 e fez, três para a Autos, zero para o Piauí. Trinta e cinco minutos, Kelvin perdeu a chance do Piauizão, debaixo da área, na pequena, ali ele finalizou e jogou a bola para fora. Quarenta minutos, ataque do Piauí pela direita, a bola cruzada por Jorginho, o zagueiro falhou, chegou Kelvin, meteu bem para diminuir. Placar final do primeiro tempo, três para o Autos, um para o Piauizão. Segundo tempo, só a quatorze minutos, o Piauí chegou com perigo, a bola foi tocada na cobrança de uma falta próxima à pequena área, a bola saiu com perigo. Dezesseis minutos, foi Autos que chegou perigosamente, o goleiro defendeu. Vinte e sete, o Piauí outra vez pela esquerda, Silas teve a chance, não acompanhou a bola que veio da direita e saiu. Trinta e dois minutos, na cobrança de escanteio, para Vitor Recife, quase marcar o gol para o Piauí. Na primeira jogada, no outro escanteio, Vitor Recife outra vez, a bola foi tocada pela linha de fundo. Trinta e cinco, Silas, deixou assustado o goleiro de Autos, que pegou e largou e depois botou a bola para fora. Jogo sem muita inspiração, no segundo tempo, terminou mesmo com aquilo que foi construído no primeiro tempo. Final, Autos, três, Piauí, um.